Quando dou por mim, não me sinto mais Alguém chega e diz, paz Eu cresci assim e fiquei pra trás Você foi cedo demais Lennon, mande alguma coisa nova A nós, há muito tempo não se ouve Uma voz que deixe o coração ser mais feliz Lennon, o amor já não é mais o mesmo Aqui, e a gente sente um certo medo De pedir pra todo mundo ser um pouco mais feliz Não, você falou pra gente não sonhar Então, por que deixou o sonho em seu lugar? Em seu lugar Lennon, que bom seria se eu pudesse cantar Imagine, Lucy, Revolution Julia, você faz tanta falta por aqui Não, não, você falou pra gente não sonhar Então, por que deixou o sonho em seu lugar? Em seu lugar Lennon, mande alguma coisa nova pra nós Há muito tempo não se ouve Uma voz que deixe o coração... Feliz Lennon, mande alguma coisa nova pra gente não se ouve Lennon, mande alguma coisa nova Tchau, tchau. Tchau, tchau.